E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais um Drops TCG, o seu programa de notícias sobre o Pokémon TCG rápidas, né, sempre as novidadesinhas aí. A gente teve um Drops meio que na sexta, se não me engano, foi no sábado que saiu, a gente acabou falando mais sobre a notícia da rotação, que foi meio que um boom, mas agora vamos falar sobre as nossas notícias spoilers, né, acabou que fechou Sky Legends e tudo mais, a gente tem uns assuntos aqui bem legais. Eu vou iniciar falando do nosso pré-release lá na Playground, vai ser dia 4 de maio e eu queria muito que vocês participassem. Faça a pré-venda desse kit, lá no dia provavelmente vai estar vendendo também, a não ser que realmente esgote todas, mas para você não correr esse risco, você pode fazer a pré-venda pelo site da Playground. Fazendo essa pré-venda, você vai ganhar um booster a mais, não para jogar no torneio, porque isso seria meio que injusto com relação aos outros participantes ali. Eu vou estar jogando esse torneio também, vai ser o primeiro pré-release com kit, eu estou extremamente animado, eu estou estudando esses kits, fazendo um negócio muito longo. Inclusive amanhã sai um vídeo muito massa, explicando o que realmente vem dentro desses kits, para que o Brasil inteiro se prepare para esse evento aí, chame pessoas novas para começarem a jogar e tudo mais. Vou colocar um link na descrição onde você pode comprar esse kit de pré-release. Lá nos Estados Unidos, eles deram um patch. Mano, é um negocinho tipo meio de tecido assim, feito, ele é bordadinho, bonito, e ele normalmente tem uma colinha atrás, que quando você passa o ferro, ele cola na sua roupa e ele fica lá, você não precisa costurar. E é um negocinho muito massa, lá nos Estados Unidos deram um do Charizard com o Reshiram e Zecron com o Pikachu. Parece que foi algo enviado não pelas distribuidoras, não para as lojas e tudo mais, é algo enviado diretamente da Pokémon Company para as lojas que participaram do pré-release. Aqui nós não tivemos nenhuma notícia disso, então infelizmente, na hora que eu penso que o nosso pré-release está literalmente igual ao dos Estados Unidos, arrumam alguma coisa por lá e o nosso acaba não tendo. Seria uma surpresa extremamente boa se a Copag conseguisse dar isso daqui para nós no nosso pré-release também. Salgado o preço deles, cara, fui tentar ver para comprar a bolsa, isso daí está girando em torno de uns 80 pau, viu? Então é meio difícil. Temos aí a coleção nova anunciada, tipo Unfired Minds, né? A gente já tinha o nome dela, mas agora temos o logo em inglês, a coleção que sai em agosto. E o Minds ali, ele tem meio que uns efeitinhos de glitch, efeitinhos de glitch eu gosto, como vocês devem estar vendo aí, a identidade visual do canal toda, né? Nesse momento, ela é baseada em coisinhas de glitch aí, nas coisinhas que vão aparecendo na tela. Essa é a coleção que vai ter o Rollet com Alola Exector, Mew Mewtwo, Espeon e Deoxy, Zumbrian e Darkrai e Garchomp e Geratina Tag Team Aliados, tá? Também vai ter outras coisas aí, né? Tipo assim, Raichu, Alola Raichu e as aves ali, né? As três juntas ali também vai sair nessa. Vamos agora para os spoilers de Sky Legends. Algumas coisas aconteceram que tinha muito tempo, por exemplo, tivemos um Dweeble lançado e temos um Crustle, era um dos poucos Pokémon que não foram, não tiveram uma versão sequer de carta lançada durante a sétima geração. No qual vários Pokémon foram lançados várias vezes, esses não tinham sido lançados ainda. Então eu acho legal eles terem esse cuidado de pelo menos lançar cada vez um. No outro vídeo a gente falou do Crygonal, que era um desses Pokémon que não tinham sido lançados. O Crustle, ele tem 120 vida grama, evoluindo o Dweeble, habilidade Shell Armor, esse Pokémon toma 30 de dano de ataques a menos. E por uma energia de grama e duas incolores, ele dá o Furry Cutter para 50 de dano mais, joga três moedas. Se der uma cara, você causa mais 40 de dano, duas caras mais 80 de dano, três caras mais 150 de dano. Então o ataque aí vai de, pode ser a 50, né? Pode dar três coroas. Mas tem uma média aí, vai de 90 a 200 de dano por três energias. Mas para um atacante não GX, eu acho uma temática ok e simpática. Pelo menos é divertido, diria. Aqui nós temos também o Magnezone. Magnezone é a habilidade Double Type. Enquanto esse Pokémon estiver em jogo, ele é do tipo elétrico e metálico. Ele não ganha isso na carta, ele ganha isso através de uma habilidade. Ele tem 160 de vida, esse Magnezone. Por uma energia elétrica e duas incolores, ele dá o Magnet Bolt para 120 de dano. Então procura na sua pilha de descarte por uma carta treinador, mostra para o seu oponente e coloca na sua mão. Então ele bate 120 e recupera um treinador da pilha de descarte e volta para a mão. É interessante isso daqui, hein, cara? Gostei desse Magnezone aí. Temos um Shark Tree, 120 vida Ultra Beech. Por uma energia elétrica, ele dá o Tree Mirrors. 30 mais. Se o seu oponente tiver exatamente três cartas de prêmio restante, a gente já conhece a mecânica aí das Ultra Beech, né? Vai dar mais 90 de dano. Esse é o Marretão Elétrico. Só que o Marretão era quatro, o Shark Tree são três por uma energia elétrica. Às vezes pode montar um deck de Marretões aí, de vários tipos, né? Uma energia bate mais de 100 de dano. É também levemente interessante. Aqui eu vou mostrar a carta da Ekans, que a Ekans e a Arba, que eram um Pokémon também que não saíam há um tempo. Porque dá uma olhadinha no fundo dessa Ekans aí, cara. O que está acontecendo? Tem um Articuna ali, né? Agora vamos dar uma olhadinha na cartinha do Dweeble que eu deixei passar. Olha a cartinha do Dweeble ali no fundo. Moltres. Um ponto interessante aqui nas cartas, aqui eu não vou ler muito o efeito delas, mas Arbok e o Isin, eles têm Jesse e James no fundo das cartas. Eu achei isso um negócio bem legal quando eles incluem aí os personagens do anime. São bem raros de aparecer no TCG no geral, mas quando aparecem eu acho da hora. Temos aqui o Sr. Drudgold com 120 vidas, um Pokémon básico. Duas energias em colores, ele dá o Drag Off. Você escolhe um Pokémon no banco do oponente e troca esse Pokémon por um ativo. E aí você causa 30 de dano no Pokémon ativo novo que chegou, tá? Então ele não bate nada no ativo, troca e o próximo que entra ele dá um tapão de 30 de dano. Por uma energia de fogo, uma de água e me encolou, ele dá o Dragontail pra 100 de dano. Joga duas moedas pra cada cara, ele causa 100 de dano. E agora temos o último GX dessa coleção, Naganadel. Mais um aí, né? Naganadel GX. A habilidade Ultra Conversion, ele tem 210 de vida. Durante seu turno antes de atacar, você pode descartar uma Ultra Beast da sua mão e comprar 3 cartas. Olha aí o novo Zoroark aí comprando carta, hein, cara? Vai descartando as Ultra Beasts aí e comprando 3 cartas. Ele faz o mesmo rolê do Swampert, só que obriga essa carta a ser descartada. Tem que ser uma Ultra Beast. Por uma energia Psique 3 em colores, ele dá o Venom Chute. A gente descarta duas energias deste Pokémon e você ataca os 170 a um dos Pokémon do oponente. A Tapulê, ele pode estar rotacionando aí lá pra Agosto, né? Mas a gente vai ter Dedeni, velho. O Dedeni tem 160, se não me engano. Então isso aí, Dedeni, todo mundo vai usar. Você vai lá, dá um Snipe e compra dois prêmios, sabe? É um negócio interessante isso daí. Por uma energia elétrica, ele que dessa vez tá vindo do tipo Dragão, né? Por isso que não tá batendo só com energias Psíquicas. Uma energia elétrica, você escolhe uma carta da pilha de descarte do seu oponente, mostra pro oponente e coloca ela de virada pra baixo como um dos prêmios do seu oponente. Aumenta um prêmio do oponente ali por uma energia elétrica, transforma, manda ele jogar com 7, né? Basicamente isso. E aqui pra finalizar a nossa historinha de Aves Lendárias, olha essa Ruhu. A Ruhu tá ali com os ápidos no fundo. E eu gosto de pensar que tem uma historinha por trás dessa carta. A Ruhu tá ali olhando os ápidos de uma forma toda majestosa e tudo mais. E na hora que ela evolui pro Noctal, o Noctal tá num jeito, sabe, meio que todo num... Sabe, eu sou os ápidos, cara! Sou uma ave tão incrível quanto os ápidos. Eu acho que dá pra gente pensar esse tipo de ilustração aí, que é o mesmo, inclusive, da evolução lá também do Dweeble, tá? O mesmo ilustrador. 90 de vida tem o Noctal, com duas energias em colores ele dá o Blind Side e você causa 60 de dano a um dos pokémons do oponente que já tem dano nele. Então, mais ou menos isso daí. Depois, com duas energias em colores, ele dá 60 de dano. No ativo ali mesmo. Aldino era um dos pokémons que não tinham sido lançados. Apesar de até ter sido campeão mundial aí na sua versão X, né? Mega. O Aldino ainda não tinha saído na sétima geração. 90 de vida, básico, habilidade Hearing, uma vez olhando seu turno. Se esse for o seu pokémon ativo, você pode comprar uma carta, tá? E draw power para o formato, né? Construído aí o nosso T2, o nosso padrão. Será que vai funcionar isso daí? Duas energias em colores, ele dá o Drain Slap pra 30 de dano e esse pokémon cura 30 de dano dele mesmo. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Temos um Silvo ali aqui, cara, que normalmente eu acho okzinho, assim. 130 de vida, duas energias em colores, ele dá o Avenger Heart. Avenger Heart ali pra 30 de dano e dá 50 de dano pra cada prêmio que o oponente comprou no turno passado. Vamos supor que ele seja uma counter obrigatória de quando o seu oponente matar um Tag Team. Não tem Double no formato mais, mas ele matou um Tag Team seu, matou um aliado, né? Tipo, eu tô falando que não tem Double mais, isso vai confundir a galera, eu tenho que parar com isso. A Double só para de rodar no formato dia 15 de agosto, beleza, galera? Até dia 15 de agosto tem Double, hein? Então o cara matou seu Tag Team, você faz um Silvo ali desse, coloca a Double, 180 de dano nele como resposta aí. E além da Normalion Z, eles também anunciaram a Flyneon, Air Slash. Então, tipo assim, vai ser a pedrinha ali, teoricamente, pra pokémons voadores. Ela só pode ser colocada em pokémon que tem o ataque Air Slash. O problema do ataque Air Slash é que o Tackle, a outra carta treinadora desse tipo, tem vários pokémons com Tackle. Air Slash, eu acho que tem uns 3 pokémons no formato, e durante toda a história do pokémon do CG, eu acho que teve uns 12 pokémons só com esse golpe Air Slash. Então, é meio zoado isso daí, mas o golpe em compensação é muito bom. 4 energias em colores, ele dá o Dive Crusher GX, 180, e você previne todos os danos de ataque, incluindo dano, todo o efeito, incluindo dano, no seu pokémon no próximo turno. Temos aqui o apoiador, o Pokémaniac. Você procura no seu deck por 3 pokémons com 4 de custo de recuo, e coloca na sua mão. Tem que ser exatamente 4 de custo de recuo. Então, isso aí já tem seus alvos, né, garantidos. Se você for usar 3 cópias desse Tag Team, aí você já vai filtrando o deck, que já consegue pegar muitos pokémons desse jeito aí, então, com o Pokémaniac. Tem o seu deck específico, já vai sair jogando esses decks aí. Temos Jesse James revelado aí, inclusive a ultra rara dessa carta também, tá muito, muito bonita. Jesse James, cada um dos jogadores descartam 2 cartas da sua mão. O oponente escolhe primeiro. É o mesmo esquema ali da Corda de Fuga. O cara descartou 2 cartas da mão, agora você pega e descarta 2 cartas. Se o cara não tiver nenhuma carta da mão, ele não tem que descartar nenhuma carta. Ou seja, posso usar Jesse James sem ter mais nenhuma carta na mão? Pode. Graças a esse finalzinho aí do texto. A gente sabia que ia ter uma energia especial nessa coleção, a gente só não sabia qual ainda. E eles reprintaram a Recycle Energy. É uma energia especial que provém uma energia incolor. Ela não provém nenhum tipo especial. Porém, toda vez que ela for pra pina de descarte, o cara descartou ela com um martelo avançado. Um pokémon seu foi nocauteado. Aí ela pega e vai pra pilha de descarte. Ela volta pra sua mão. Ela é uma energia aí de reciclagem. Ela vai voltando. Na coleção, a gente teve aqui um reprint desses que vem pra nós como Liga Depois, da Netball, do Gladio, da Lily e da Luzamine no final das contas. Cara, a arte do Jesse James ficou incrivelmente foda, hein, cara? É desse Fuarte aqui. As coleções Fuarte só e Lua são incríveis, cara. É uma baita coleção de se fazer. Meu Deus. Bom, esse daí é o Sky Legends, os últimos spoilers dessa coleção, são dessas mini coleções japonesas que lançam uma todo mês, tá? Então, a gente fechou agora Sky Legends. Teve alguma carta que você achou bem relevante? Achou da hora? Os três pássaros mesmo? Você acha que se essa coleção viesse sozinha aqui pra nós, você acha que ela ia ter um impacto relevante aqui no meta? Quero lembrar os senhores também da pré-venda de só e lua 10, tá? Não se esqueça, comprando o produto só e lua 10 com a Playground, a gente ainda tá com preço antigo, então aproveitem isso. Vai ser a box mais barata do Brasil, porque além do preço, você consegue ter o cashback. Vai pegar de volta 10% do valor da sua compra. Ainda vai poder também usar o cupom TILSAM pra ganhar 5% de desconto. Então aproveite, compre seus produtos só e lua 10 pelo site da Playground. E aproveite também pra já fazer a sua pré-inscrição aí no nosso pré-release, dia 4 de maio, jogar. Eu vou estar lá no evento, vou tentar fazer uma cobertura lá, gravar uns vlogs. Apareçam lá, vão lá, me dão um abraço. E você é padrinho, passa por lá, vai ter um presente especial pra você na loja. E todo mundo que fizer essa pré-venda vai ganhar um booster a mais. Fora que a gente vai dar uns brindes bem loucos lá, viu, cara? Se preparem, beleza? Espero contar com o máximo de presença de vocês aí lá no dia desse pré-release, tá bom? Também tivemos uma notícia aí que algumas cartas da sua e lua 10 já saíram, né? Tipo, vazaram já. Isso é um problema de distribuição, né? Tipo, provavelmente de alguma parte da Copag. O que é algo que lá nos Estados Unidos, tudo bem, eles já estão tendo pré-release, mas como que a gente continua passando por isso, né, velho? Será que não tem como rastrear? Será que não tem como a gente saber? Hoje eu tive uma ligação de uma pessoa que teve problema porque saiu postando, sabe, que tava vendendo as cartas avulsas e o pessoal foi atrás dele e pediu pra eu remover o meu post sobre isso. Removiu o post e eu acho que essa pessoa não tem culpa de nada. Mas, cara, a culpa é do distribuidor que tá vendendo antes da hora. Se esse cara já tem as boxes aí lua 10 em mãos, se esse cara já tem as cartas avulsas pra vender, é culpa de alguém da parte da Copaia que tá recebendo esse produto e já distribuindo antes da hora. Por que que os outros card games conseguem fazer esse rastreio e nós não conseguimos, né, velho? Isso, de certa forma, atrapalha muito os lojistas em toda parte porque o cara chega no lançamento, é o momento que ele vai vender muito, é o momento que tá todo mundo animado, quer comprar as coleções. De repente todo mundo já tem, sabe? Não tem aquele hype, comprou exatamente as cartas que ele queria ali e avulsa ainda de forma antecipada. Pô, é meio loucura isso, mas eu acho que assim, sabe, zero culpas até dependendo do distribuidor, porque o cara que não sabe que pode vender antes, aí o distribuidor fala também que não sabia que não podia vender antes, então a culpa é do primeiro cara que vendeu e não avisou isso pra essas outras pessoas. E se avisou, não tá tendo um rastreio, tem várias reincidências e a gente continua tendo vazamentos. Isso é feio, mostra que a gente tem um jogo que é grande, entendeu? Que é uma paixão nossa, mas que ainda não é tratado de forma profissional, vamos dizer assim, em algumas partes. Então eu acho isso meio complicado, sabe? Mas tudo bem, eu removi os meus posts que estavam falando sobre as artes, né, antecipadas aí, sobre as cartas já vendendo de forma antecipada, mas eu acho que o erro, o erro de certa forma é minha, o erro de certa forma é desse cara que tá vendendo. Pô, o cara ganhou um bolão desse aí, velho, tá com as cartas na mão? Tem que revender mesmo, cara, vai fazer dinheiro, sabe? Deu a sorte grande, pegou as cartas antecipadas, mas o grande erro é como essas cartas antecipadas iam parar da mão dele, né, cartas oficiais. De onde saiu isso? Problema, claro, que não é dessas fontes, né, pessoal? Bom, espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia, fiquem com Deus, aquele abraço e Browfish dos Brothers. Tamo junto aí, hein, galera? Valeu demais. Woo!